Meus amigos do MG Motos, estou em Acaiaca, Acaiaca é uma cidade que fica na entrada da zona da mata é uma palavra, Acaiaca é um palíndromo, se você inverter o Acaiaca fica a mesma coisa, do lado inverso, então isso é chamado de palíndromo, Acaiaca é conhecido como a princesinha da zona da mata por ser uma cidade extremamente limpa, vou virar para vocês aqui, tem uma ponte que é sobre o Rio do Carmo, aquele azul ali é a prefeitura, as palmeiras aqui legais, ver se eu consigo chegar aqui no Rio, o Rio é muito intenso, muito grande, é uma cidadezinha tranquila, uma cidade que dá para vir de moto, passa por Ouro Preto, entra para Mariana, tem um pouco para frente de Mariana, é pela 356, já vira 262, deixa eu mostrar para vocês aqui o Rio, virar aqui na ponte, aqui tem uma ponte sobre o Rio, olha que legal, esse é o Rio, é o Rio enorme cara, é até grande, então o Rio cruza, corta a cidade, lá em cima, se consigo apontar meu dedo aqui, aqui é estação, estação ferroviária, aqui está a caiaca, a caiaca é conhecida como a princesinha da zona da mata, o nome a caiaca é um palíndromo, olha o Rio, Rio do Carmo, mais para frente ele vira Rio Gualacho do Sul, dá para vir de moto, para quem gosta de andar de moto, asfalto, uma estrada muito legal, conheça Minas, valeu! Vão!